Olha só, Jess, Ramirez, Kale, você é louco, a equipe completa do Fort Nelson agora aqui. Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo, mais um vídeo aqui de Battle Breakers, hoje aqui pra liberar os três novos heróis do Fortnite aí que chegaram no Battle Breakers. A gente fez os desafios lá no Salve o Mundo pra liberar, confere lá a live caso você tenha perdido, e vamos lá, vamos ver aqui qual é que é esses três heróis pra ontem, não liberei ainda, vamos ver aqui em primeira, mano, mano a mano, bora coletar tudo aqui, todas as nossas recompensas diárias, show, presentes, enviar, aqui a gente esbanja os presentinhos pros amiguinhos, e deve tá aqui ó, aqui na direita, como sempre, os itens, vamos lá, resgatar, itens diários do seu parte de batalha, não, não é isso, gemas legítimas, também não é isso, Agora sim, você concluiu uma missão de evento em Fortnite, salve o mundo, Jazz desbravadora, quebra cristais, tem um vício assustador de explodir coisas, ô louco, aí sim, hein, no elemento fogo, da hora, Olha o outro aqui ó, a mesma coisa, Kayle Base, protege os companheiros de equipe, criatividade e um sorriso contagiante, ô louco, e por último, Ramirez, patrulheira de resgate, ô louco, agora a gente não está, Essa default até no Battle Breakers, ataca diversos inimigos, a arma dela é ecológica, mas as queimaduras que deixa não, é estilo natureba, natureza aqui, gostei, gostei, vamos ver aqui então, Vamos, vamos montar uma equipe aqui com todos eles, cadê, tá, vai aqui, a Orsita, pera, não é assim que faz não, no Nuba não, montar a equipe, aqui, a Jazz, Ramirez, e por último, o Kayle, tá, eu vou colocar um aleatório aqui, Vou colocar um de água, né, já que já tem de tudo aqui e um pouco mais, vou colocar isso daqui, show, quer trocar algum personagem ou não, é, vai substituir, né, vai substituir a, a Jazz, então não, vamos só, dar o upgrade neles aqui agora, o Pay, show de bola, vamos lá então, É, eu tenho uma missão aqui para fazer, neste mundo aqui, eu parei aqui, ó, vamos lá, nível 31, precisa estar, requisitos da equipe cumpridos, natureza, comandante amigo, beleza, vamos lá então, para a batalha, Para a gente ver em primeira mão a gameplay aqui, desses heróis do Fort Nelson Olha só, Jazz, Ramirez, Kayle, você é louco, a equipe completa do Fort Nelson agora aqui, vamos lá, vou até ativar o modo automático aqui, ó, para não fazer feio, para deixar os personagens destruírem, Que inclusive, eu não mostrei para vocês a descrição deles, né, já mostro, terminando essa missão aqui então, eu mostro a descrição dos personagens do Fortnite para vocês verem Para quem aí está tão viciado quanto eu no Battle Breakers, acredito que vai, que vai gostar de ver, é uma informação relevante, digamos assim, né Olha só, já estamos evoluindo aqui, ó, turno 47, sala 3 de 6, coletando moedas aqui até não poder mais E parecem ser ótimos personagens, sim, ótimos heróis, sim, esses do, do Fortnite Acho que aí é que Gomes não ia adicionar os personagens do Fortnite à toa, né Gostei, gostei Foi uma missão de duas horas lá, para liberar eles do Selva o Mundo Mas eu acho que valeu a pena, viu GG de mais a conta Caraca, já chegou no... No chefão aqui Na chefona, no caso Kailani, o nome dela Nossa, mas foi destroçada em dois segundos Tancou, não Ô, louco Não, agora sim é o chef Meu Deus Caraca, maluco Maluco fica cinco vezes maior na tela Maluco, toma espaço do campo de batalha inteiro Meus personagens até tomaram um dano nervoso ali, ó Coitada da minha... Da minha ursinha Tá tancando, não É impressão minha ou ele tá regenerando a vida? Não pode ser, o maluco não pode ser tão bom assim Ser bom tudo bem, mas ser tão bom assim a ponto de regenerar a vida, não Tá congelando meus personagens Vários ali tão fora de combate, ó Ih, lá E a ursinha já era A ursinha não aguentou, não Mas venceu mesmo assim A Ramire salvou a Pátria Amada Aqui nós é default, pô Default representa a play Show de bola Melhorar o ataque aqui E vamos ver aqui o que eu prometi Esse aqui vocês já viram, né? Eu mostrei lá no outro vídeo Os detalhes dela Vocês podem pausar aí Pra ver com mais detalhes Que é muito informaciones Já tá aí de novo A Kayle Olha só A Kayle não Nossa, a Jess O... não A Jess é a mulher e Kayle é o homem Nossa, que confusão Mas é isso Ramires Ramires top 1 Uhum Ó, classificação melhor da classe Que isso? Brabíssima, brabíssima Agora sim, ó Ok, ó Show de bola Mas enfim Era isso então Vídeo bem rápido aí Só pra mostrar pra vocês Os novos heróis aí do Fortnite Quem te dedicou Dedicou tanto tempo, né? Pra liberar Eu gostei, eu gostei Agora eu tô com o time Completar isso aqui do Fortnite Me sinto Me sinto em casa Vou só usar esse Esse time aqui agora Vou confiar Show Mas enfim É isso aí então, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo E bye bye Tamo junto Tchau, tchau